Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Os costumes e tradições mais estranhos e bizarros do mundo. Lá do canal do Fala de Tudo, já tem um tempo que ele não faz um vídeo, vamos acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações, eu gosto pra caramba desse canal, eu acho muito maneiro os compilados que ele traz, e esses compilados de coisas culturais, eu acho muito interessante também, a gente aprende um pouco também, e dependendo da situação até rir um pouco também, né? É verdade. Não vai deixar um seu like bem esperto para ajudar o negão, se inscrever no canal, ativar o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Leita, essa poderosa Black Shark, está aqui para vocês beijarem à vontade, e continuem aí sentadinhos, me dando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Bom, tem inscrito também que me pergunta se pode nadar com o tubarão, você pode nadar sem problema nenhum, mas com amor. Sem enrolação, se demora bola para o que interessa, é direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! ALEXANDRE MARIA Ao redor do mundo, existem diversas culturas e tradições para lá de estranhas, enquanto no Brasil temos a cultura do roubo. Nessa tribo nos cafos da África, por exemplo, se tem a cultura de cuspir leite nos convidados como sinal de boas-vindas. Então, eu não queria dizer isso, mas infelizmente tem que dizer, cara, isso daí ficou parecendo muito, mas é outra coisa, né? Sei que me entende. Como assim? Não entendi. Praticamente vomitaram na velha. Já na Zarápia existe a tradição da comida de camelos, onde os sheikis apostam milhões de dólares nesses bichos de boca de bussa murcha desidratada. Esses bichos são feios mesmo, hein? Puts! Tá, não tem o jockey de cavalo, tem o jockey de camelo, mas sem o jockey, entendeu? Eles nem vão montados. E sim um sistema automatizado de chicotada que faz o serviço. Mas isso não é nem de longe as culturas ou tradições mais estranhas que existem. Então vamos começar saindo da riqueza para a pobreza em um dos países mais populosos do mundo. Índias. Templo das Ratazanas. Templo? É sério isso? Vamos começar com uma tradição em um dos países mais populosos do planeta. Enquanto na Bahia se tem a cultura do berimbau. Na Índia se tem a cultura de se venerar os ratos. Mas o porquê disso? Não sei. Lá na Índia, a religião que predomina o hinduísmo. Essa religião é considerada a religião mais antiga do mundo além da mais diversa. Onde se tem mais de 300 mil deuses. Boa parte desses deuses são os híbridos de animais misturados com gente das mais variadas formas. Por causa disso, eles idolatram tudo que é bicho. Como as vacas, ratos, macacos, cachorros, cobras, sogras, capivaras, elefantes e etc. Os animais ficam andando todos soltos pelas ruas pintados igual palhaços. Ai caraca. Na moral, é uma bicharada espalhada por toda a parte. Aqui vemos uma vaca sagrada sendo venerada. Foi abençoada. Os indianos fazem longas filas para serem abençoados pela vaca pastor. Pelo menos a vaca não fica pedindo dinheiro. Mas tem um animal especial. Caraca. Mano, pior que é mesmo, cara. A vaca pode não pedir, mas de repente quem está lá, né, não, essa daqui é a deusa, vamos respeitar a deusa, mas vamos colaborar com a deusa morar aqui num templo aqui melhor, né, gente. Passa grana aí, por favor, né. Ela não cobra, mas o súdito de repente cobra, não sei, vai que, né, sei lá. Mas eu entendi o que ele quis dizer também. Tem até um templo construído em sua homenagem. Caraca, mano. Putz, cara. Templo da ratazana, velho. Mano, porra. Aqui no templo da leptospirose, milhares de ratos convivem com os crentes que vêm para rezar e venerar as ratazanas em meio às moscas e à sujeira. Mano, que coisa absurda, mano. Aqui o coronavírus que morreria de doença. Os ratos ficam procriando pelo templo como se a vida fosse um baile funk. Com isso, mais de 20 mil ratos moram nesse chiqueiro. Todos imensos e obesos graças às oferendas dadas diariamente pelos indianos que nem comida tem para eles mesmos. Esse lugar inteiro deve foder a virilha de mendigo. Mas para os indianos, além dos ratos serem encarnações de deuses, eles também acreditam que os ratos são seus familiares falecidos. Que os ratos são o próximo passo da reencarnação. Que quando eles morrerem, eles também se tornarão um rato. É, então nesse caso, se isso daí for verdade, quando eu reencarnar, eu vou vir em forma de tubarão, tá ligado? Aí o bagulho fica doido. Eu sou a minha família, eu sou a família, eu sou a família, eu sou a família, eu sou a família. Eu morro, a próxima vez eu vou vir o rato. E então essa bebida, você bebê isso e é bom para a ajuda? Sim, é bom para a ajuda. Eu posso... Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, não, cara. Não, não. Pelo amor de Deus, eu não vi isso, cara. Não. Puts, cara. Não. Ai, meu Deus do céu, cara. Puts. Zinho, não há problema. Vai morrer. E os ratos ainda ficam sujando o templo o dia inteiro. De vez em quando, um corno tenta limpar para disfarçar. Que que adianta passar esse rodo medíocre? É o mesmo que eu limpar uma bunda suja com o mods usado. E no meio dessa porquê, há alguns raríssimos ratos brancos. Segundo eles, se você conseguir ver um rato branco no templo, você será graciado com muita sorte para toda a sua vida. A sorte de doenças, né? Já começa quando o rato branco é o único que dá sorte. Tá aqui o pai. Pose de doido. É mole? Não, realmente. Ele falou aqui agora que me liguei. Olha o racismo aí, ó. É o rato branco que vai dar sorte? E os outros? Só porque são preenchidos não dá não, cacete, pô. Dando a força. Agora saindo da Índia para a Indonésia, lá como em outros países da Ásia, ainda existe a triste tradição dos casamentos arranjados. Lá não existe casamento por amor. E sim os casamentos têm que atender os interesses das famílias. Geralmente são os pais da noiva que decide com quem a sua filha vai casar. Isso ocorre por vários motivos. E um deles é o dinheiro. Esse eu acho que é o principal. E esse eu acho que é o principal. Ou seja, os pais literalmente vendem os filhos. E geralmente os noivos só se conhecem no dia do casamento. Então imagina quando você chega e o cara escolhido tem a cara igual ao do capeta. Ou um cara fedorento com tanto pentelhos no corpo que a roupa chega a ficar inchada. Mas o pior é o que ocorre com um povo indonésio chamado Tidong. Lá, além do casamento forçado, Eles seguem uma outra rigorosa tradição bem curiosa. Após o casamento, Se proíbe então os recém-casados de usarem o banheiro por 3 dias e 3 noites. É isso mesmo. Os recém-casados ficam sendo observados de perto durante esse período. Eles acreditam que isso lhes dará boa sorte para o resto da vida. Agora imagina só você com a mulher que mal se casou e o tatu começa a cantar para sair. Cutucando a bunda ferozmente. Deve ser desesperador. Ou acordar um de frente para o outro com um bafo de cachorro e nem poder escovar os dentes. Ou ter que segurar aquele peido matinal ou aquele arroto de leite depois do café da manhã. E ficar 3 dias sem ir ao banheiro vai deixar as fezes tão duras quanto do Repox na parede do ânus. Que nem lavagem com glicerina vai desentupir. Eu já passo mal segurando um peido. Imagina por 3 dias. Tá maluco? Tá doido, velho. Mano. Rio Sagrado da Podridão. Agora voltando para a Índia. Uma das cidades mais sagradas do país se chama Varanasi. É uma imensa favela indiana que é chamada de cidade por turistas. Varanasi também é uma das cidades mais antigas do mundo e é considerada a capital espiritual de toda a Índia. E também é conhecida por ter a maior quantidade de mendigos por metro cúbico quadrado. E por ali fica as margem do rio Ganes, o rio mais sagrado para os indianos. Milhares de peregrinos de toda a Índia vêm nessa cidade para se banharem no rio rezar e meditar. Mas o rio deveria se chamar rio do Chorume. Ou até mesmo rio Vala. Ou rio em decomposição de tão poluído que é. Isso porque apesar deles considerarem o rio super sagrado, todo o esgoto da cidade é jogado nesse rio. Ai, não. São toneladas de merda e mijos sendo despejados no rio diariamente e além de muito lixo. Só não vem falar que eles bebem dessa água também para falar que são mais abençoados. Por favor, não. Não, por favor. Por favor, não mostra isso, cara. Se tiver isso, não mostra. O rio Tietê é um caribe perto disso aí. E tudo isso a poucos metros dos locais sagrados de banho. Mano. A água já não tem visibilidade nenhuma. É mais turva que a visão de um cara que tomou 30 dedadas no olho. E com o calor infernal e a umidade de um sovaco de pedreiro que faz na Índia. Esse rio cheio de coliformes fecais quando evapora deve criar chuvas de diarreia por toda a cidade. E mesmo com o rio nesse estado deplorável. Uma horda de gente feia como uma capivara vem se banhar e rezar nessas águas emerdalhadas todos os dias. Mas você acha que pode ficar pior? Pode sim. Além da podredão dos esgotos despejados ali. Também são feitos ritos funerários nas suas margens aonde se cremam pessoas e jogam os defuntos no rio. Eles acreditam que se seu corpo morto for jogado nessa vala. Todos os pecados em vida serão perdoados. E mesmo com o rio imundo e cheio de defunto boiando. Os indianos tomam banho sem problema nenhum. Ficam nadando em meio a merda e mortos acreditando que assim suas almas estão sendo purificadas. Eles dizem que podem até sentir o calor sagrado ao sair das águas. Só se for o calor da febre e da cólera. Além do que eles também usam essas águas para higiene pessoal como escovar os dentes. E também muita gente usam as águas para lavarem os seus trapos. A pessoa chega com as roupas fedendo a sebo de sovaco para lavar e voltam para casa com cheiro de merda. O rio além de ser um lavabo. É também uma igreja, um esgoto, cemitério e necrotério. Tudo num só lugar. É o apogeu da podridão máxima. Mano, eu vou passar mal, cara. Putz. O que a cegueira religiosa não faz? Né? Depois nasce com três pernas e oito olhos e não sabe o porquê. É verdade, né? Cara, olha... E eu achando que o do rato, o cara bebendo o leite lá do... O mesmo leite que o rato estava bebendo era pior, mano. Ai, mano, vou te contar, cara. Meu Deus do céu. Mano, assim... Eu não sei nem o que falar, cara. Você... Na moral, eu... Geralmente eu tenho uma opinião assim pra dar logo de cara. Imagina... Cara, você se é o pato... Eu não sei nem dizer se eu consigo respeitar isso. Na boa, mano. Por favor, eu não entendo o mal que eu estou dizendo. Eu não estou sendo intolerante. Não é isso. Eu estou dizendo que o costume, cara, é uma coisa muito... Porca. Pelo amor de Deus. Ai, cara, olha... Enfim, gente. Eu só vou deixar o link desse vídeo aí na descrição. Ajuda lá o nosso amigo do Fala de Tudo com o like, tá bom? Se vocês ainda não foram lá no canal dele, deixa o like lá por aí, tá bom? E eu vou ficando por aqui, cara. Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos, tá bom? Deixa outros vídeos aí que vocês querem que eu assista do canal dele. Que eu sei que tem bastante vídeo que de repente eu ainda não assisti. E também de outros canais aí que vocês querem que eu assista com vocês, tá bom? É isso, cara. Eu vou parar por aqui. Eu estou quase botando o lanche que eu comi agora há pouco pra fora. Mano, na moral, é... Tchau. Tchau, tchau e benção. Tchau e benção. Tchau e benção.